Olha, na manhã de terça-feira, na Igreja Assembleia de Deus da Coab, foi feito o lançamento da Patrulha Maria da Penha na cidade de Bacabal. Contou com a presença do secretário de Segurança, do comandante-geral da Polícia Militar, do prefeito Edvão Brandão e secretários municipais e estaduais aqui no local. E a nossa equipe de reportagem conversou com as autoridades a importância dessa Patrulha Maria da Penha para combater a violência doméstica contra a mulher. Acompanhe agora! Só quem já passou por essa situação de violência, violência acompanhando alguém da família, ou você mesmo passou por essa violência, sabe o quanto é difícil essa situação. Então, quando você não tem uma base, quando você não tem alguém, quando você não sente aquela confiança, é difícil denunciar. E hoje você tem a confiança da Patrulha Maria da Penha na nossa cidade. Isso é para coibir aqueles agressores, aqueles homens covardes, que agridem as mulheres e também para encorajar essas mulheres que vivem essa agressão, denunciar que tem alguém para protegê-las, tem a Patrulha Maria da Penha para dar todo acesso, para dar toda segurança. Com certeza, a Patrulha Maria da Penha, implantada hoje no nosso município de Bacabal, só tem a ganhar a sociedade bacabalense, as mulheres de Bacabal, que agora vão se sentir mais prestigiadas e mais à vontade, vamos dizer assim, de denunciar, porque a violência não só é agressão física, mas é psicológica, é sexual. E a assistência social tem feito um lindo trabalho, faz um lindo trabalho através dos programas, já assistindo e cuidando dessas mulheres, das famílias bacabalenses. É um dia importante, é um dia que é especial, porque nós ganhamos um mecanismo de proteção e de controle e monitoramento das situações de violência que envolvem as mulheres aqui na nossa comarca de Bacabal. Então, nós estamos muito felizes com a chegada da Patrulha Maria da Penha e temos certeza de que esse benefício vai trazer uma pacificação maior em relação aos conflitos que envolvem a violência doméstica e familiar aqui em Bacabal. O que o Ministério Público tem feito para combater essa violência? Na verdade, o Ministério Público é o titular da ação penal, nós somos a instituição que efetivamente processa os criminosos e nós temos esse trabalho em relação à violência doméstica e familiar de efetivamente ajuizar as ações penais, processar aqueles que são os violadores, os agressores e nessa caminhada nossa a gente tem obtido muitas vitórias. A gente tem trabalhado muito no sentido de conseguir as condenações criminais naqueles casos em que realmente a violência é comprovada por meio de uma instrução criminal e de um processo devido e ilegal que é realizado aqui na nossa comarca. Bem, já é uma expectativa que a gente tinha há bastante tempo, né, de ter a implantação da Patrulha Maria da Penha aqui em Bacabal, porque nós sabemos o quanto é importante e as mudanças que têm acontecido no estado do Maranhão após a implantação da patrulha em várias cidades. Então eu como bacabalense fico muito feliz em Bacabal estar recebendo uma patrulha aqui. Como é que vai ser o funcionamento dessa patrulha? A Patrulha Maria da Penha é, na verdade, o treinamento dos policiais militares que vão compor a efetiva da patrulha inicial hoje à tarde e em breve os policiais militares vão estar distribuídos em campo. Nós receberemos o apoio do judiciário com a notificação das medidas protetivas de urgência e faremos a visita àquelas mulheres que possuem essas medidas protetivas de urgência. Além disso, vamos estar disponíveis para receber essas denúncias e estamos em parceria com demais órgãos do município, Secretaria da Mulher, Secretaria de Assistência Social e também a OAB, que disponibilizou o número para a ouvidoria para que essas mulheres possam entrar em contato diretamente com a OAB e tirar dúvidas. E, além disso, a Delegacia da Mulher, estaremos à exposição das mulheres bacabalenses para atendê-las nessas ocorrências de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha prevê vários organismos para combater a violência contra a mulher. Nós temos, na verdade, toda uma rede de proteção, nós temos o sistema de justiça e segurança pública, nós temos os órgãos especializados do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Casa da Secretaria Municipal da Mulher, da Comissão da OAB, temos a Delegacia Especial da Mulher, mas nós precisávamos ainda demais. O que nós precisávamos? Havia uma lacuna entre a mulher pedir a medida, essa medida protetiva, e o cumprimento. Então, a Patrulha Maria da Penha vem suprir essa lacuna. Ela vai fazer aquela fiscalização sistemática, vai fazer as visitas domiciliares, vai fazer contato direto para saber se aquele agressor está se aproximando. Ela vai estar aí fazendo um trabalho conjunto. Lembrando que, desde 2020, a gente vem fazendo aqui em Bacabal, toda a rede, um trabalho efetivo, que nós, graças a Deus, não temos tido feminicídio. A gente trabalha aqui duramente todo o sistema de justiça e segurança pública com esse objetivo, para que nossas mulheres não sofram mais violência. É um policiamento dedicado ao tema. Ele vai ter a delicadeza de atender essa situação de fragilidade que a mulher vai estar passando de violência doméstica, violência de gênero, entende? Então, são policiais que vão ser capacitados especificamente para esse tema. Com certeza, é mais um aparelho que a gente traz de segurança pública para dar uma resposta à criminalidade aqui em Bacabal. Então, nós estaremos cumprindo as medidas protetivas, acompanhando essas mulheres e combatendo essa violência doméstica. E a gente já conseguiu, você acompanha o nosso trabalho, desde que nós chegamos aqui. O que a gente está prometendo, nós estamos conseguindo trazer. Nós conversamos sobre o gabinete odontológico, nós trouxemos. Nós conversamos sobre a Patrulha Maria da Penha, nós estamos trazendo. O ProERD, no dia 24, retornará ao ProERD. E mais uma viatura, com mais uma equipe de ronda escolar, nós estamos conseguindo aumentar o efetivo para o 15º, aparelhando o batalhão. E isso só vai ganhar a sociedade de Bacabal, que a polícia está cada vez mais equipada, mais treinada, aumentando o seu pessoal e com policiamentos especializados. Isso aí que é o nosso papel como gestor da regional aqui, que inclui Bacabal como sede. E a gente está conseguindo trazer as melhorias para o batalhão. Isso é importante e vai dar uma resposta muito boa à criminalidade. Com certeza, Raileima, para nós é um momento muito gratificante. E a gente vê o fruto de uma parceria. Hoje, aqui na cidade de Bacabal, onde está sendo implantado, é a Patrulha Maria da Penha, no município de Bacabal. Tem a nossa participação, tem o nosso aval. E isso faz parte de uma parceria com o governo do Estado. Um momento importantíssimo. Nós estamos fortalecendo e expandindo a Patrulha Maria da Penha em todo o Estado do Maranhão, no combate à violência doméstica e familiar. Gostaria de deixar consignado e deixar registrado que o programa Maria da Penha é um case de muito sucesso. De 2017 até o presente momento, já fizeram mais de 25 mil atendimentos. E no decorrer desses anos, no decorrer desses atendimentos, nenhuma mulher dessa foi vítima de feminicídio. Então, é motivo de muito orgulho. Mais um motivo para nós parabenizarmos a Patrulha Maria da Penha, parabenizarmos o sistema de segurança pública, parabenizarmos o governo do Estado do Maranhão. Com certeza, não se trabalha só. Se trabalha sempre de maneira conjunta, coordenada, sistêmica e integrada. Daí eu gostaria muito de agradecer a parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Bacabal, que muito tem contribuído para nós elevarmos o nome do sistema de segurança pública, para nós levarmos mais políticas públicas à sociedade, para nós darmos mais cidadania e dignidade ao povo bacabalense.